To Ready To Live, Too Hard To Die é o quarto obra de estudo da banda americana de pop rock, Panic After Busca. Foi iniciado em 15 de julho de 2013 com um mandato de lançamento para 8 de outubro de 2013 nos Estados Unidos. O primeiro single do algo foi lançado no mesmo dia com o título Miss Jackson. O segundo single, This Is Gospel, foi lançado em 12 de agosto de 2013. No dia 30 de setembro, a banda transmitiu o álbum pelo YouTube e a banda anunciou uma turnê no Reino Unido em apoio ao álbum. O terceiro single, This Is The Is Boys, foi lançado em 7 de outubro de 2013. O quarto single, titulado Mike Nicotine, foi lançado em 27 de fevereiro de 2014. E o álbum estreou em segundo lugar nos Estados Unidos, na Billboard 200, ficando atrás apenas de Bunges, da cantora Miley Cyrus.